Os Fariseus e o Publicano. Uma história que Jesus contou. Esse é Rafael. Rafael é um fariseu. Os fariseus eram semelhantes aos líderes da igreja de nossa época. Esse é Zaqueu. Zaqueu é um cobrador de impostos. Naquela época, todos odiavam os cobradores de impostos porque eles coletavam o dinheiro que as pessoas tinham para dar ao Estado. E frequentemente cobravam mais do que deveriam para enriquecer. Um dia, os dois homens estavam indo ao templo para orar. O templo era um lugar semelhante a uma igreja de hoje. Era um lugar para encontrar Deus. Rafael orou muito alto e disse a Deus sobre todas as coisas boas que ele havia feito por Deus e como ele seguia fielmente a lei. Ele agradeceu a Deus por ser melhor do que os outros. Ele era uma grande pessoa. Zaqueu caminhou silenciosamente para um canto no fundo da sala. Lá, ele pediu perdão a Deus por todas as coisas ruins que havia feito. Jesus disse que Zaqueu fez uma grande coisa naquele dia. Porque ele era humilde, Deus o perdoará. Por outro lado, Deus não está satisfeito com Rafael. Por causa da sua arrogância, Deus não o perdoará.